O NauFest 2024 é um evento internacional voltado para o empreendedorismo jovem. As inscrições estão abertas até o dia 11 de setembro e o evento é totalmente gratuito. Eu vou conversar com a Nazaré Ataíde, diretora executiva da JAA, que vai explicar para a gente o que é o NauFest 2024. O NauFest é um evento internacional criado nas Américas, na Juniative em América. É um evento que acontece desde 2022. No Brasil foi convidado no ano passado, em 2023, como piloto, mas aconteceu na Bahia. E esse ano ele vai estar rodando as cinco regiões. E o Amapá foi escolhido para representar a região norte. Além do Brasil, vão ser dez países que vai estar tocando o festival, que já aconteceu em dois países, que foi Guatemala e Argentina. E vem agora para o Brasil, depois vai percorrer México e os demais. Então esse evento vai até novembro. Como essas inscrições podem ser feitas? As inscrições estão sendo feitas em parceria com a Secretaria da Educação. São sete escolas parceiras e também pelas nossas redes sociais o nosso link já está à disposição. Qual é o dia do evento? O dia do evento será no dia 12, aqui mesmo no Auditório do Sebrae, pela parte da manhã, das oito ao meio-dia. As vagas são limitadas? Exatamente. As vagas são limitadas. Como é um evento piloto no Amapá, a gente está ainda com um espaço reduzido para 500 pessoas. Então, qual é o objetivo? Que ano que vem a gente possa estar com esse número ampliado. A partir de qual idade já pode participar do Naufest 2024? A partir de 15 anos a 29 anos. Independente se esse jovem esteja estudando ou não. Qual a importância desses jovens de Macapá estarem participando deste evento? É porque esse evento foi pensado mesmo de jovem para jovem com o intuito de inspirar. Então é um movimento de inspiração para esse jovem. Onde a gente vai estar com palestrantes, bem palestrantes de fora. Nós vamos estar trazendo o Bruno, que é uma pessoa que é brasileira, mas mora hoje nos Estados Unidos. Então, o tema da palestra dele vai ser sobre da favela para o mundo. Então é tudo sobre o empreendedorismo jovem? Exatamente. Tudo sobre o empreendedorismo jovem. E vamos ter um talco de empreendedores jovens com jovens aqui de Macapá, que já empreendem, que foram ex-alunos da JA, que hoje já estão no mercado de trabalho. Eu queria só que você reforçasse novamente sobre a inscrição. As inscrições já estão acontecendo na secretaria das escolas, das sete escolas, principalmente aqui no eixo centro, próximo ao de Toro do Sebrae. E também dentro das nossas redes sociais, no Instagram, tem um link específico que está lá do naufest.com.brasil.macapá. Tá certo. Muito obrigada pelos detalhes. Então você jovem de 15 a 29 anos, não perca essa oportunidade e se inscreva para participar do NauFest 2024. São essas as informações e eu volto com você no estúdio.